Sabe o que vai começar agora? A sua nova vida em Corinto. Eu viajo muito, conheço Minas de ponta a ponta e por isso posso te garantir, o novo bairro da cidade, o Estância dos Cristais, é realmente algo muito diferenciado para toda a região. Para começar, o bairro é o mais recente empreendimento da construtora CCS, um grupo sólido que atua em loteamentos e também na agricultura, reflorestamento, produção de carvão vegetal e construção civil nos Estados Unidos. A CCS pesquisa muito antes de investir em uma região e percebeu que Corinto merecia um lugar especial, como o Estância dos Cristais. Quem é de Corinto e região vai ter a oportunidade de morar, trabalhar e até mesmo investir em um local incrível, no vetor de crescimento da cidade. Um bairro todo planejado, com luz, água e esgoto, ruas asfaltadas, avenida duplicada, área de lazer, academia ao ar livre. E tudo isso a oito minutos de bicicleta do centro. Prepare-se, está chegando a hora. Você vai poder comprar o seu lote totalmente legalizado, com financiamento próprio e sem complicações. Guarde esse nome. Estância dos Cristais, o primeiro bairro planejado de Corinto. Estância dos Cristais, o primeiro bairro planejado de Corinto. Obrigado.